Olha que bicho bonito pra caraca, velho, olha o charme desse animal, esse aí eu tenho certeza que tu não conhecia, hein, olha que coisa mais linda, velho, parece que tá numa passarela, meu irmão, de tão bonito que é, esse é o Bozilafos tragocamelos, esse é um nome científico difícil de falar, né, mas olha que bonito pra caraca, mas você pode lembrar dele como antílope azul, ou também chamá-lo de nigai ou nigal, aí depende, em português geralmente a gente chama de nigal, mas assim, o pessoal inglês, indiano, vai chamar de nigai, porque afinal de contas é um bicho indiano, mas olha que bonito, meu irmão, pensa num bicho majestoso e bonito pra caraca, esse é um antílope azul, ou antílope indiano, e é grande, tá, ele pode chegar até 300 quilos, um macho e 200 quilos e pouquinho a fêmea, e vive lá no meio de tigre, leopardo, sabe, é sinistro, o bicho é bonito pra caraca, velho, olha só, que charme que esse animal tem, aí, caraca, meu irmão é encantador, ó, tá ligado no método que ele tá utilizando pra se alimentar? Pois é, esse animal, ele pode ocupar o mesmo lugar lá do gado mesmo, se alimentando de grama, mas ele também pode, por exemplo, comer as folhinhas ali, ficar servindo de tesoura, sabe, aparando a vegetação, e tem um monte de coisa pra falar sobre esse bicho, porque esse bicho dizem ter um sabor inacreditável, dizem que a carne desse animal é maravilhosa, e pensando nisso, ele foi importado para os Estados Unidos em 1930, numa fazenda do Texas, só que teve um detalhe, ele é um animal muito malandro, muito esperto, e se espalhou lá pelo Texas, tá, e hoje é animal de caça, tem lá regulamentação pra caça dele, etc, e ele é, assim, a galera gosta muito por conta da carne dele, que é muito saborosa, ele tem pouca quantidade de gordura, inclusive um problema até pro frio, mas ele consegue se expandir em uma variedade muito grande de hábitats, cara, o animal é incrível, não, seja sincero, esse bicho bonito pra caraca, eu não sei como é que ninguém aqui no Brasil nunca criou esse animal, é um animal fabuloso, cara, olha só, cara, provavelmente é um animal que conseguiria viver muito bem no Nordeste, porque, assim, ele não precisa muito de fonte de água, quer dizer, claro, todo animal vai precisar de fonte de água, mas ele consegue viver com um ambiente mais seco, e eu acho que aquela área da caatinga, assim, seria ideal pra criação desse animal, e é um animal muito maior do que uma cabra, né, então, assim, e com carne saborosa, não entendi porque que ele nunca foi criado como animal de corte, bom, tem um, pelo menos tem um bom nisso aí, porque ele tem provavelmente uma capacidade de introdução muito grande, já que nos Estados Unidos ele conseguiu se selvajar no Texas e viver lá, tem população dele lá no Texas, cara, rende economia pra galera que vai fazer caçada, sabe, e o bicho é bonito pra caraca, agora, sobre o temperamento dele, eu não sei, eu sei que os machos possuem chifre, as fêmeas, ocasionalmente, também possuem chifres, tá, e, assim, meu irmão, um animal que tá no mesmo local, aonde você tem tigre, aonde você tem leopardo, e aonde você tem leão, porque na Índia também tem leão, mesmo que tu não saiba, mas tem leão na Índia, tem leopardo, e tem tigre, um animal que vive nesse ambiente, ele também não tá de bobeira, não, não deve ser um bicho fácil de ser caçado, não deve ser um bicho muito fácil de lidar, não, agora, seja sincero, tu já tinha visto animal tão majestoso assim, né, tão charmoso, caraca, hein, velho, deu de 10 a 0 nos cabritinhos, cara, deu de 10 a 0 nas vaquinhas, hein, hein, seja sincero, bicho é bonito pra caraca.